Bom pessoal, estou aqui com o Raimundo, continuação daquele vídeo de entrega E a gente agora vai fazer a entrega técnica Dessa Iron 1200 da Harley Davidson E finalmente serei coroado Jaquetinha Um jaquetinha original Um jaquetinha que agora tem cartão do Rock Só falta agora botar o patch na jaquetinha Agora eu sou um jaquetinha É a realização de um sonho Não é a minha primeira Harley Mas é a minha primeira Harley zero quilômetro Então você tem toda aquela experiência De você tirar a moto zero De você ter a entrega técnica De você receber os mimos Então eu estou compartilhando com vocês Esse meu momento De alegria especial Então vai ficar registrado E também pra vocês terem uma Uma pitada desse sentimento Pra vocês verem como é feita A entrega técnica Feita pelo cara que me vendeu a moto Geralmente é feita pelo amor Tem uma pessoa especializada Normalmente Mas que no caso é o mesmo Tamo junto Por isso que o cara vende bem Por isso que vocês falaram naquele vídeo O cara entende Porque ele além de vendedor Ele é o cara que também faz a entrega técnica Então você entende Absolutamente todas essas motocicletas Você estudou todos os manuais Sempre saem cursos da Harley Mas a gente também Tem muita informação também Eu estou frisando Porque as luzes e holofote Tem que estar contigo Não é comigo não Porque assim Vou repetir como eu falei lá no outro vídeo Muitos de vocês gostaram É o vendedor que faz a diferença A gente tem bala na agulha? Tem Mas a gente pode comprar uma moto mais barata Mais cara Bala Mas é o cara que sabe É o cara que tem a segurança de dizer Olha A moto tem isso e isso Dá pra fazer isso? Olha Dá Não Não dá E ele estudou Todos os manuais dessas motos Então ele sabe exatamente Tanto que ele é o empregador E o vendedor Vendedor Verdade Acho que eu esqueci Nunca ninguém lhe perguntou É verdade É verdade Nunca ninguém lhe perguntou sobre isso Esse é o diferencial Raimundo tá Posso ou não? Raimundo Raimundo Alcântara Vocês entenderam? Então assim Vocês moram Em qualquer cidade daqui do Nordeste Não tem rally aí Vem pra cá Compra aqui Aqui tem até esquema Não sei se tem esquema de entregar Mas a gente tem parceria Com a transportadora Sua moto vai embalada Vai linda Vai chegar na tua cidade E aí você procura esse cabra aqui Eu vou deixar O WhatsApp Da loja Sim Aquele mesmo WhatsApp É o WhatsApp da loja Eu vou deixar aqui na descrição Então se você Quer comprar uma rally Com qualidade Com segurança Raimundo Alcântara Tamo junto Vamos lá? Vamos nessa E ele fica envergonhado Vamos lá Vamos lá Me fala aí Raimundo Vamos lá Esquece que eu sou da casa E manda ver aí Então Vamos começar aqui Pela parte de instrumentos da moto Que é basicamente Quando a gente vai Mais manusear Durante a utilização dela Vamos começar por aqui Tá vendo essa luzinha Piscando Vermelha A moto tá indicando pra gente Que o sistema de alarme Está funcionando Então é uma operação Então Sem o FOB Que é o sensor de presença Não é possível Ligar a moto Exceto Colocando aquela senha Aquela senha Que você me passou Sim Eu lembro Uma senha individual Mas me fala aí Como é que foi isso Você me mandou Aí eu vou falar pra galera Galera é o seguinte Vamos lá Entrega técnica Entrega técnica Isso aqui é valendo mesmo Já a Vera Na encenação não Exatamente Eu comprei a moto E eu estou recebendo a moto Exato Eu não falei isso No outro vídeo Mas eu vou falar pra vocês Quando você compra Uma Harley Davidson Aqui na New Bahia Não sei como é Que rola nas outras Mas aqui na New Bahia Harley Davidson Os caras Eles criam um grupo De Whatsapp E nesse grupo Está o vendedor Raimundo Alcântara O gerente da loja Que é o Vini E outras Outras pessoas do staff Que vendem Acessórios E roupas As roupas E pessoal da oficina Ou pós-venda Pós-venda Não é oficina É pós-venda E aí galera Qualquer necessidade Que eu tenha Eu tenho um Whatsapp Pra falar com os caras Então eu mando o Whatsapp Com os caras Olha eu estou precisando Agendar Cara Quando eu vi isso Quando você me falou isso Eu disse Cara que genial Porque eu falo direto Com os caras Não tem intermédio Não tem nada Eu estou falando diretamente Com pessoas Pessoas que me atenderam Então isso Eu nunca vi Eu nunca vi E eu não estou dizendo Ah porque você nunca Comprou a Moto Zero Não, não é isso não Já comprei a Moto Zero Mas eu só comprei Essa é a segunda Moto Zero A primeira vocês já viram Mas não tem A Mortavia por exemplo Não faz isso Duvido que asa de frango faça Picolé de chuchu Imagina Então aqui É Para eu ter uma jaca dessa Eu estou tendo um atendimento diferenciado Agora me diga uma coisa Isso aqui é lá em Bahia Ou é Holiday Em Bahia A nossa empresa Principalmente o Ligue Ele preza muito nessa questão De otimizar o tempo Hoje em dia O tempo é muito corrido para todos Santo para os empreendedores Santo para os próprios clientes Então quanto mais fácil a gente conseguir Obter as informações Para atender a necessidade de cliente Melhor É de vocês Então essa ideia do grupo Eu fico todo pingou Eu fico pingou Porque Bahia meu velho Exato Vê aí se a tua Harley faz isso Exatamente Nosso gerente faz isso Ligue o grupo É o gerente mesmo Que faz isso Ligue o grupo E ele está no grupo Então O gerente está lá acessível Nesse mesmo grupo A gente concentra os núcleos Da concessionária Que é venda após vendas O corretor de seguro A gente canaliza todas as dúvidas Isso Corretor de seguro também Exatamente Porque quando a moto Estiver aqui para entregar Todas as dúvidas do cliente Já são tratadas Antes do cliente chegar Então se ele queria Colocar o acessório Se ele queria Colocar a moto no seguro Se ele queria fazer Alguma modificação estética E inventou o introvisor A gente já deixa tudo alinhado Para não ter falha E aí O que foi que eu falei Para o Raimundo Eu disse Aqui ó Deixa eu tentar mostrar para vocês Desculpa Eu vou balançar Mas está aqui ó Ó New Bahia Harley Davidson Chico Iron 1200 Aqui tem o nome dos caras Eu não sei se tem foco automático Enfim E aqui É a minha conversa com eles Eu conversei com eles E uma coisa que eu pedi Para o Raimundo Quando eu Quando eu comprei a moto Assim que eles criaram Um grupo E assim Eu não preciso Eu não pedi nada Cria um grupo Não é automático Eles fazem o grupo Me avisam antes E aí eu falei Olha eu quero que coloque O guidão Desculpa interromper Falei para o pessoal Lá no grupo Eu quero que coloque o guidão Seguindo o ângulo de caster Porque eu lembro Quando eu peguei a moto Aqui No dia que vocês viram Outro vídeo Ele estava um pouquinho Para frente E eu pedi para eles Nesse grupo aí Por favor Coloca o guidão No ângulo de caster Seguindo o ângulo de caster E eu quero os retrovisores Para cima Que tem a opção O pessoal pede Né Raimundo A galera gosta Que a moto Fica com o visual Mais bandido É E aí Eu pedi Isso aí Tá aqui ó A moto tá entregue Do jeito que eu pedi Se eu tivesse pedido Olha coloca Inclusive No final eu vou falar A novidade também Mas se eu tivesse pedido Algum acessório A moto já sairia Com os acessórios Com os acessórios Então Só para a gente voltar Para cá E eu fechar isso aqui Esse diferencial É da New Bahia Tá Criar um grupo de WhatsApp E você ter contato Com as pessoas Segue meu irmão Ok Isso Isso para mim Foi incrível Excelente Vamos nessa Então essa luz Como eu estava comentando Além dela se comunicar Com você Te mostrando Que o sistema de alarme Está funcionando Ela também funciona Como um check-up Então Ela checa a moto Quando você liga Quando você desliga E quando você está Operacionalizando Se você estiver rodando Com a moto E essa luz estiver acesa Continuamente A moto está te informando Que tem algum problema elétrico Pode ser lâmpada Pode ser algum módulo Pode ser alguma coisa Bateria Bateria A luz da ABS Ela fica piscando A partir do momento Que você roda a moto E a moto checa Os dois sensores da roda E vê que está tudo ok Ela vai apagar A luz da injeção Assim que o motor funcionar Ela vê que está tudo ok Com o sistema de combustão Ela vai apagar A luz de reserva Assim que funcionar a moto E ela checa que tem gasolina Mas entendam Ela alerta tudo Quem tem Harley Sabe disso Mas o foco também É para quem não tem Saber que Ah, mas não tem indicador Não tem indicador de combustível Galera, essa moto Ela avisa absolutamente tudo E já já o Raimundo vai explicar Em relação à reserva Mas em relação a essa luz vermelha Essa simples luz vermelha Ela avisa Tem um problema na tua moto Eu já peguei uma Harley de teste E ela estava com a luz Acendia e apagava Acendia e apagava Eu sabia que era bateria E aí eu avisei Que foi bateria mesmo Você percebe Que tem algum problema Ela faz todos esses testes Inclusive uma coisa Que é interessante Desse painel É que ele tem esse A clássico Assim, simples Mas até sem supra Cusco da LT Sério? Então quando a noite Ele abaixa A intensidade de luz Para não for buscar Sério? É Não sabia disso não Então, peraí Então de dia Ele fica mais forte Ele fica mais forte E a noite ele diminui A noite ele diminui Para não ficar tão forte A intensidade Caramba É Isso aí é Harley Show Vamos lá Voltando para os comandos A gente tem o básico A Harley tem esse diferencial Que são os piscas Olha quem chegou Peraí Estava um pouco ocupado Perigoso Isso aqui é o perigoso Deixa eu falar um negócio Para você Estava falando desse troço Que você inventou De WhatsApp De grupo de WhatsApp Ficar mais próximo Do cliente Que negócio é esse? Legal né Na verdade Foi Quem me ensinou isso Foi meu professor Diego Mandar um beijo Para o Diego Ao concessionário De Vitória Ele fazia isso E eu achei isso O máximo Todo cliente Abre um grupo E nesse grupo A gente bota Todos os encarregados De cada setor Cara, nunca vi isso É fantástico Aí eu perguntei agora Para o Raimundo Eu disse Cara, isso é Harley Ou é New Bahia Harley desse? Aí vai New Bahia Isso é New Bahia Então você quer se aproximar Mais dos clientes Claro Não só eu Como toda a equipe É isso que é? É claro, com certeza Cada vez mais Sério mesmo Muito legal Eu, e assim Isso aqui é a experiência Que eu estou passando Para o Raimundo É a Vera Comprei a moto E eu estou mostrando A entrega técnica Com a mesma Sensação de alegria Que um outro consumidor Um outro cliente E eu acho legal isso Não tem diferença nenhuma Tá? Eu De uma outra pessoa Que está recebendo uma Iron Mas o legal é que eu estou registrando isso E assim Esses detalhes Outra coisa Que eu falei também Eu tenho que falar na frente do gerente Desse cara É E aí é o seguinte Tem um diferencial De eu ter sido atendido Por um vendedor Que é entregador Perfeito Porque ele estuda Todas essas motos Todos os manuais Tem diferença Ele sabe tudo Tem diferença Do vendedor Que é entregador Que é o cara Que faz a entrega técnica E que conhece também O produto Para você se sentir mais seguro Também Na automatação da sua moto De mostrar cada detalhe Como foi projetado O que é assado Eu acho isso Importante Nem toda concessionária Tem um vendedor Que é entregador Geralmente tem entregador Separado Geralmente é separado Geralmente é uma pessoa Do pós-venda Entenderam? Velho, obrigado Valeu Eu te agradeço Obrigado Valeu A sua moto Mande umas fotos maneiras Para a gente E obrigado pela parceria mesmo No final desse vídeo Eu vou falar A parceria Que a gente está Com o Drive Botar acessório E com a ajuda também Da New Bahia A gente vai incrementar Essa moto Cheia de acessório E já está tudo certo E com a ajuda Do pessoal da New Bahia Essa moto vai ficar Toda equipada Cheia de upgrade Aí Em breve Vini, obrigado Valeu 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 Parabéns Feliz Obrigado Eu espero para a gente Depois tirar a tradicional foto Vamos, vamos Sim Raimundão Vamos lá A gente estava falando Dos comandos Comandos Tátil Você tem a sensação Tátil Que você está apertando O botão E ele funciona Da seguinte forma Você vai apertar o pisca Ele vai acionar E vai acionar Quando você entrar na curva Ele vai apagar automaticamente Cara, é Isso aí eu já tive Não sei como é Isso é legal É mágica, tá velho É magia É magia Tem magia nisso aí Exatamente Tipo, o troço É assim mesmo Às vezes você está com a moto parada assim Reto E bota O pisca continua Até você fazer a zoada curva É impressionante Mas ele tem um temporizador Tem um temporizador É brincadeira Tem um temporizador aí Exatamente Caso você queira desativar É só apertar mais uma vez Que ele desativa A moto também tem a foral auto Não é isso? Você aperta pra cima Ele acende essa luzinha azul E pra baixo ele transforma Mostra de novo Aqui transformando Transforma Ok Acende a luzinha azul Certo Aqui é o controle do computador de bordo da moto Com esse mesmo botão Você muda as funções Do computador de bordo E você faz alguns tipos de ajustes Nas funções Ali Ela está ligada Na função que eu acho mais interessante Que é o RPM E indicador de marcha Esse zero que está ali A partir do momento que a gente liga a moto Ele vai começar Mostrar instantaneamente O giro do motor E do lado de cá Vai mostrar as marchas Marcha por marcha Essa motocicleta Cara, é legal É Essa motocicleta É legal Essa motocicleta Ela tem 5 marchas Ele vai mostrar cada uma das marchas A partir do momento que a moto esteja Movimentando Esse indicador de marcha É muito importante Porque essa motocicleta Ela tem muito top Em baixa rotação Então Pra quem não está Aventuado com ela Ele nunca vai saber Que marcha vai estar Porque qualquer marcha Que ela está A moto vai ter força São 9 kg Não é isso? Exatamente São 9 kg de top 9,5 kg Mais ou menos E com essa função Que é bem legal Navegando aqui Pelo mesmo botão Nós vamos ter Rodômetro 4 km É o padrão Explica pra galera Por que tem 4 km Todas as motos Chegam com 4 km Por padrão Então É a pista de teste O dinamômetro Que é a moto Show É normal Porque com esses 4 km De fábrica Depois a gente tem Um trip A E a gente Pra zerar ele Nesse mesmo botão De acionamento No bolo de boda Se a gente pressionar ele Ele vai zerar Zerou Ele vai zerar Isso é Tem o trip B Que normalmente Eu gosto de deixar Do jeito que está Porque o cliente Se baseia Ele olhando rápido E sabe qual foi O que ele zerou Sim Navegando mais um pouco A gente já tem O relógio dela Que eu vou inclusive Mostrar como é Que ajusta ele Tá ali 15, 16 Estamos agora Em 17 Em 53 Nesse mesmo botão aqui Você aperta E segura ele A moto vai perguntar Se você quer 12 ou 24 Observe que eu estou apertando Somente um botão Pra fazer a mudança 12, 24 Chegou na posição Que eu quero Esse mesmo botão Você aperta e segura Pra confirmar Salvou 15 horas Vamos colocar agora 17 Chegou Chegou na posição Aperta e segura E agora Mais um toquinho 17 55 55 Vou botar aqui Quanto 56 56 Chegou Apertou Segurou Já está ajustado O relógio É um procedimento Bem simples De fazer Mas qualquer dúvida É só entrar em contato Com a gente Que eu imagino Que são muitas informações Que a gente passa na entrega Às vezes o vento se esquece E voltamos E voltamos para a função Do RPM Do RPM Indicador de marcha Nesse manipulador Do lado de cá Nós temos O triângulo De alerta Em uma situação De emergência Você pode ligar Aqui é o porta-corrente Da moto Então pra cima Nesse X Você desliga a energia Da moto E também desliga O motor dela Quando você estiver rodando É só apertar Esse X aqui Descer da moto Automaticamente Ela aciona o alarme Pra ligar Primeiro a gente Vai nesse ciclo Liga injeção A gente consegue ouvir A bomba Puxando o braço E pra ligar o motor A gente aperta E segura Esse botão Nesse raio Eu acabei esquecendo De falar desse botão aqui É porque eu não uso muito Porque ele tem escapamento Galera Ele tem escapamento aberto Esse botão aqui É praticamente inútil Pra quem tem escapamento Raleigh Exatamente Aberto na Raleigh A Raleigh Com escapamento Não utiliza Fala meu irmão Tudo bem? É Você não utiliza É o mais novo aí É o mais novo Valeu Valeu Obrigado Valeu Esse aqui é o Igor É do Rog É do Rog É do Rog Valeu Igor Obrigado Querido Valeu 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 meu velho Obrigado Então Botou escapamento Automaticamente Você aposenta Isso aqui É por isso Que eu acho Involuntariamente Acabei pulando ele Pois é Vamos nessa A gente já explorou Aqui a parte Do painel Aqui Tem as luzes básicas Não é isso Aqui tem o pisca Que a gente viu No lado dele Tem o farol alto E do outro lado O outro botão de pisca Então a gente fechou Essa parte do quadro De instrumentos e alertas Eu vou mostrar agora aqui Uma coisa que é bem interessante Que é a regulagem de pré-carga Da suspensão Deixa eu só perguntar uma coisa Na minha Heritage Como ela não tinha o triângulo Se eu apertasse os dois ao mesmo tempo Ele fazia o pisca alerta Aqui assim também Não Não Já eles puxaram Essa função pra cá Tá Não precisa mais Fazer isso Vamos agora Passar aqui Vamos desligar tudo O temporizador Dá um tempinho Checando a moto Ela viu que tá tudo ok Ela aciona O sistema de alarme da moto E ela volta Pra operar o sistema Certo Essa motocicleta Ela tem um ajuste Fino de pré-carga Da suspensão traseira A moto Tem incluída no kit dela Uma ferramenta de regulagem E no próprio manual dela Você tem uma tabela Que você pega O peso do piloto E o peso de uma possível carga Que ele tem utilizado Na utilização da moto E você tem duas tabelas Uma tabela Uma utilização na estrada E uma tabela Uma utilização Períodos curtos Viagens curtas Entre na cidade O Chico me passou No grupo O tipo de utilização E o peso dele Que ele ia fazer na moto Sim Então na tabela Eu peguei o meio-terro Entre ele andar sozinho E ele andar com uma carga De mais ou menos Uns 10 a 15 quilos Então a regulagem ideal Seria nesse segundo pontinho No manual Ele conta os pontos De cima pra baixo Então você tem até aqui embaixo De pontos Pra poder fazer regulagem Como é que a gente Faz essa regulagem? Uma ferramenta Que vem com kit Você encaixa aqui Nessa Nesses buraquinhos Que tem aqui E vai fazendo a regulagem Você se baseia Por esses pontos Pra fazer o equilíbrio Entre os dois lados Da suspensão Ressaltando Esse ajuste Não interferencia Na altura da moto Somente na carga Do amortecedor Deixando a moto Mais rígida Ou mais macia Exatamente E é legal Que você fez isso De acordo Com o meu peso Isso exatamente Ele fez de acordo Com o meu peso Ele pegou todas Essas informações Não precisei montar Na moto Nada Tudo seguindo manual Ele faz uma entrevista Então ele me pergunta As coisas Eu também disse pra ele Qual o meu propósito E tá aí A moto é entregue Do jeito que eu preciso Exatamente Isso é muito importante A moto vem com a cara E o jeito do piloto Exatamente Com o tempo Você vai deixando O seu estilo estético Vai botando alguns acessórios Vai fazendo modificações Na moto Uma dica Que eu gosto De passar pros clientes É a questão De manutenção estética Da moto Essa moto Ela exige Alguns cuidados a mais Pra poder você manter ela Se você observar Ela é uma moto Que é bem minimalista É diferente De uma moto Que tá coberta Por uma carenagem de plástico Que você pode Deixar lá Tranquilo E o coração da moto Vai tá lá dentro Aqui você tem Os componentes expostos Então por exemplo A gente tá vendo cabos Então nessa moto Você não pode pegar Um jato de alta pressão De água Passar aqui Que você pode ter problema Um jato de água Corta um cabo desse Isso Então uma moto dessa É pra quem gosta De manter a moto De fazer a luteza dela Com calma Fazer a lavagem dela Deixar a moto impecável O motor da motocicleta É preto Tem esse acabamento Aqui acetinado Não tem mistério A gente sempre Recomenda aos clientes Utilizar um produto Que é bem simples E barato Que é a vaselina líquida Você mantém Essa parte do motor Sempre preta E a própria vaselina É um material Que é neutro E quando você Licar a moto Ele só vai esquentar E vai evaporar Porque algumas pessoas Mandam colocar Vários tipos de produtos Diferentes Que são inclusive Produtos Combustíveis Abrasivos Abrasivos Que podem vir a reagir E manchar o motor Então a recomendação Que a gente faz Para os clientes É sempre lavar a moto Com calma Coloca a vaselina líquida Passa no borrifador Na moto Para proteger ela Deixar a moto Sempre fácil De limpar Porque quando você Passar água A moto Tendo previamente Sido coberta Com vaselina Vai cair toda a sujeira Com muito mais facilidade Você vai manter o motor Sempre pretinho Vai proteger A moto da oxidação O único cuidado Que a gente pede É que os clientes Não deixarem a vaselina Cair nos discos Se não você perde o freio Se não você perde o freio Até evaporar Até esquentar o suficiente Para evaporar Até evaporar E precisa ter esse cuidado A motocicleta Aproveitando que a gente Está aqui falando do motor Ela tem um calendário De revisão Que é bem tranquilo Na parte de amaciamento Não existe recomendação Você pode sair daqui Você pode montar Com a motocicleta normal Seguindo aqueles Entuais básicos Você pode montar Com a moto tranquilo Não acelerar muito A moto Ela estando fria Isso vale Para qualquer Veículo Mas rally Realmente você tem Que deixar a moto Esquentar Porque o óleo Está todo concentrado Lá embaixo E ele fica mais grosso Quando você esquenta a moto A bomba está jogando O óleo para cima O óleo está afinando O óleo quanto mais fino Ele fica mais eficiente Fica a durificação da moto Sim Então esse é o único cuidado Fora isso Só voltar aqui Quando a moto atingir 1600 km Ou um ano de utilização Um ano de comprada a moto Mesmo que você não utilize a moto Quando fizer um ano Precisa voltar aqui Para fazer a revisão Na revisão É feita a troca dos fluidos Regulagem da moto É checado Todos os apertos Os ajustes da moto A gente coloca ela No aparelho Que é o digital Verifica se ela tem Algum código de erro Se precisa fazer Algum tipo de atualização Do software Ou programação Por ser uma moto Que o sistema de tração dela É de correia Na manutenção É feita somente A regulagem da tensão dela Não precisa fazer Aquela troca de pitch Duplificação Me fala uma curiosidade Você já trocou Quantas correias Nesses anos todos? Eu trabalho com rally Desde 2014 Nunca vendi uma correia Não sei nem quanto é que custa Não quebra Boa, boa Não quebra É verdade Eu não sei Qual custo Eu nunca vendi isso Só você quebrou Filipec Mas Filipec Ele estava lá Estava lá na transamazônica Tava lá na transamazônica Tava lá na transamazônica Tava lá na transamazônica Ele estava lá na transamazônica Ele quebrou por isso De fato é uma moto Que é feita Para você se preocupar Só em rodar É uma moto muito resistente Observe que todos os componentes São bem rígidos Olha o pisca da moto Ferro Não tem plástico aqui Isso aqui é ferro A cacaça é ferro O pescoço daqui é ferro É uma peça que é blindada Por ela ser de LED Toda a moto é feita para durar Muito, 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 muito mesmo Ah, é tipo o lema da outra empresa Que fala que é também feita de ferro Então essa aqui também é feita de ferro Ah, então tá Então aqui também é ferro Também é ferro Ferro Ah, entendi Ferro Ah, entendi É um tanque de guerra Pô, é um tanque de guerra Exatamente Outro cuidado que a gente pede Para os clientes terem É com a cera do pneu É, tem que sair daqui Tem que sair no sapatinho Isso, tem que respeitar Porque a fábrica utiliza a cera Para poder descolar o pneu da forma E acaba ficando resíduo no pneu Então até você rodar E essa cera sair É bom você tomar um pouco de cuidado Que ele perde um pouco do grip do pneu Falando em pneu Calibragem 36 lá na frente 40 aqui atrás É muito importante calibrar o pneu Não só pela segurança Também pelo conforto A moto com pneu descalibrada A direção acaba ficando muito pesada Sim A moto acaba consumindo mais combustível Que ela fica muito pesada E principalmente O pneu andando baixo Aumenta a área de contato O pneu se desgasta muito mais E ela consome mais Consome mais Então Para o posto Dá aquela calibradazinha Pelo menos de 15 em 15 dias Ou se você vier pegar algum buraco Grande Que o pneu sem câmera É difícil Mas pode vir a vazar um pouco Ele é sem câmera Também tem outra coisa muito legal Pneu sem câmera Pneu sem câmera Isso é bom Muito bom mesmo Porque eu tive a minha LT Já não tinha câmera Era pneu com câmera Isso pra viajar é um saco Porque o pneu sem câmera Ele tem a vantagem Se você não é emergente Na estrada Você pode utilizar Aquele produto Que faz um reparo Você coloca o reparo Na hora Ele dá um quebra galho Isso Ele dá uma carga No pneu Ele dá para o buraco Você pode rodar Para chegar no local Muito positivo é isso Pneu sem câmera Tá pessoal Exatamente Esteticamente A Iron Previamente A gente apresentou Não é que ela tem Esse banco aqui Que ele é um pouco mais recuado Para trás Tem esse encosto aqui Essa regulagem Que a gente fez no guidom Ela ficou legal Porque como o guidom Está mais para trás Você vai conseguir aproveitar Mais isso daqui É a minha ideia Descansar mais a lombar Exatamente Você vai bem confortável Essa carenagem Exclusiva Dessa moto Dá esse ar bem bandidão Para ela Bem agressivo Pode ser retirado também Ela é um papel em branco Chico Parece que você deu sorte Foi mais uma hora Que tu ventre ali Foi é? Mais uma? Azul? Aquela azul? Oito? Parece que foi Cara, a azul é linda É linda Eu filmei antes de vir para cá Vamos nessa Cara, está linda Mais uma Então essa carenagem Assim como a moto Ela é passiva de modificações Essa carenagem também pode ser removida Não, cara Essa aqui eu não tiro nunca E eu também não tiraria É lindo É o mais legal da moto É lindo, lindo, lindo É o mais legal Tem cliente que tira Mas você pode tirar Também A parte de comandos Antes de você subir nela Dá uma olhadinha Ver como é que está A regulagem dos retrovisores Certo Antes de sair com ela Verifique a altura dos manicôs Se você precisa que a gente faça mais alguma Alguma regulagem na altura deles Se coloca a mão mais para baixo Mais para cima Porque o intuito é que ela seja uma moto Extremamente confortável para você Que você só se preocupe realmente Em rodar E curtir a paisagem e o longo do motor Raimundo Em primeira pessoa aqui, ó Muito obrigado Eu que agradeço Vem para cá junto da moto Que eu vou fazer meus agradecimentos Porque Não, vem para a frente da moto Eu quero que você apareça Vamos nessa Fica com vergonha É o jeito Seguinte Eu agora vou desligar, tá pessoal Vou fechar o vídeo Porque esse é o meu momento É o momento que eu quero A gente vai tirar foto Depois eu vou mostrar aqui a foto Mas é o momento que eu tenho para sentar E tirar Fazer Curtir, né O meu momento Já estou dividindo aqui com vocês Mas agora é o meu momento mesmo Mas fica aqui meu agradecimento a você Raimundo Eu que você agradeço Alcântara Seja muito bem-vindo a nossa família Parabéns por ser um excelente vendedor Obrigado Você fez a diferença Eu estou comprando essa moto Por causa desse cabra E por sua causa É sério Eu não falo nem em relação Porque o valor Custo-benefício Primeiro que eu queria uma Harley Acabou Não me interessa Ah, porque vale duas da concorrente Eu quero uma Harley Eu fui picado pelo maldito mosquito da Harley Não tem como você sair, bicho Já tive uma Harley Vendi E eu disse para vocês, meus inscritos Eu vou comprar outra E acabei comprando menos de, sei lá Duas semanas que eu fiz o vídeo E esse cabra aqui Aí vem você Você foi o cara que me incentivou mais A ter uma Harley Você foi o cara que mais me incentivou Você foi o cara Que me deu várias dicas Que me disse Vai, compra Me orientou Quando eu estava buscando algumas rallies Está fazendo todo o meio de campo Na realidade você está fazendo todo É o cara que ele não aparece Mas sem esse cara Eu não estaria aqui Então, Xandão Você é o cara que fez tudo isso acontecer E muitas coisas que vão acontecer ainda Por sua causa Eu que agradeço Eu só tenho a agradecer A sua presença Não só Chico Sepulveda A pessoa público Mas Chico Sepulveda A pessoa É um ser humano É um ser humano Sensacional Acho que muitos seguidores Não conhecem Chico pessoalmente Não sabem o calibre Que ele tem como ser humano E se tiver a oportunidade Vão, assim Enriquecer o seu rol de amizades Como enriquecer o meu Através de um outro grande amigo nosso Que é Chandler Chandler Do Bora Rodar Chandler, beijo Em breve Chandler está aqui Vai Vai Em breve Chandler está aqui Vai Então Chico Eu só posso dizer Bem-vindo à família Valeu negão Você já era Mas agora é oficialmente Eu sou jaquetinha Jaquetinha Oficial Jaquetinha Oficial A chefe de jaquetinha Então galera Seguindo essa alegria Essa felicidade aqui Eu fecho com você Esse vídeo de entrega E também Eu quero mandar um beijo Para a MZ MZ Beijão para você Marcelo Zollinger Valeu É um cara que Me respeita bastante Me tem Eu tenho carinho por ele Eu sei que ele Tem um respeito E um carinho também Por mim E É um cara Gente É um cara que Revolucionou essa ideia De Harley Davidson Aqui na Bahia E no Nordeste E aí um dia E aí tá Você tá intimado né Vamos fazer uma matéria Com o Zollinger Para a gente falar de Mercado E esse cabra aí Tem muita história Para contar Então Zollinger Obrigado viu Xandão Tamo junto Vamos bagunçar Isso aqui Bora Bora Vou bagunçar Essa loja Vocês vão ver Eu vou bagunçar Será que os caras do ROG Vão me expulsar Do ROG Não 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 Será que os caras do ROG Vão ficar chateados De eu chamar eles De jaquetinha O pessoal vai lhe abraçar Você vai ver Tá bom Pessoal do ROG Um beijo para vocês Agora eu sou um jaquetinha também Sou um ROG Beijo Galera Valeu Estou feliz Valeu Chupa Royal Enfield Mas chupa muito Chupa Royal Enfield Deixei de comprar uma moto Chupa Royal Enfield Chupa Royal Enfield Beijo Valeu Fazer um Sissiba Um estilo chopper Bem grandão Tipo o do meu querido e amado Marcão Cabeça Então eu pedi para ele fazer igualzinho da moto do Marcão Cabeça E eu quero agradecer aqui Eu quero fazer um agradecimento especial Para o Marcão Cabeça Marcão Te amo Você sabe que eu te amo Você é um cara de um coração gigantesco Se não fosse você Não rolaria essa parceria com a Customer Fora as outras coisas que você faz por mim E todo o carinho e amor que você tem por mim Pela ajuda Pelo apoio Muito obrigado Marcão Você é uma pessoa incrível Cidão Um beijo Cidão Você também é incrível Cidão É o cara que cria essas loucuras da Customer É o gênio por trás de todo De cada acessório da Customer É a mente que cria tudo isso Hoje a Customer É a melhor empresa de acessórios para Harley Davidson do Brasil Então Com esse peso Que eu vou dizer para vocês Que eu estou com uma Harley Davidson nova Zero quilômetro E patrocinado Pela melhor empresa de acessórios do Brasil Que é Customer Beleza? Toco o barco Beijão E depois de aparecer E atrai Toco o barco E atrai Até a próxima Tocoando E camão E atrai Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.